Os dias que nós estamos a viver trazem-nos muitas lições. Uma delas tem a ver com este sentido da nubalização, do sofrimento e até, de algum modo, do medo, da morte em que todos estamos envolvidos. Ninguém fica de fora como nos recordou de forma tão soberana o Papa Francisco na passada semana, naquela oração que fez, numa praça de São Pedro vazia, uma oração por toda a humanidade. E, efetivamente, globalizou-se o medo, globalizou-se o sofrimento e também, deste modo, se globalizou o sentido da oração e o sentido da solidariedade e da comunhão com a humanidade. Talvez, mesmo que possam surgir aqui ou ali algumas vozes dissonantes ou alguns sentimentos individualistas, de facto, esta situação, a pandemia, aproxima da humanidade num destino comum, numa causa comum. Talvez, tudo isto, devesse acontecer, mesmo sem que estivéssemos em situação de pandemia. O facto de sermos humanidade, o facto de a luz de fé sermos todos criaturas do mesmo dedo, o facto de habitarmos sobre a mesma terra que nos foi dada, como a casa comum, deveriam ser já razões suficientes para que nos sentíssemos unidos, para que trabalhássemos em favor da globalização, e o amor, da caridade, da solidariedade, também da aliança e também, uma vez que faz parte da nossa conexão e da nossa existência, do sofrimento, da dor e da morte. Os nossos olhos, como o vimos no passado domingo, podem sempre abrir-se ou podem sempre ser abertos pelas mãos amigas de Jesus, o Filho de Deus, que nos ajuda a ver a realidade de outra forma. Uma das consequências que podemos tirar desta forma de vivermos, desta realidade nos ativos, tem a ver com a compreensão, talvez mais correta, mais autêntica, daquilo que significam nas expressões que nós usamos tantas vezes, no contexto litúrgico e catequético, tem a ver com a oferta de Jesus Cristo ao Pai por toda a humanidade. É que Jesus tinha esta perceção, este conhecimento, este sentido da humanidade toda. E, portanto, sempre coração, como o coração do Pai, sempre se abriu a todos. Reúte em si o pecado de toda a humanidade, a morte de toda a humanidade, a falta de esperança de toda a humanidade. E, na cruz, como que reúte tudo, nessa perspectiva de solidariedade, comunhão e amor, para a todos que podemos resgatar. Expressões que nós usamos tantas vezes e que, porventura, depois aplicamos simplesmente a um grupo, a este grupo, a aquele grupo, a esta igreja, a aquela igreja, a esta nação, a aquela nação, a esta realidade humana e sociológica, quando, de facto, Jesus, como o coração de Deus, se abre à humanidade toda e sob a cruz, todos estão presentes. Todas as condições, todas as latitudes, todos estão, todos estão presentes. Porque a salvação é, efetivamente, oferecida a todos. Esta perspectiva do todo e da humanidade como um todo, torna-se bem mais clara no meio das situações de sofrimento bem estranho e ajuda-nos, porventura, a compreender melhor esta afirmação da nossa fé de que Jesus se ofereceu por todos. Não significa isto que, da parte de Jesus, não tenha havido uma atenção direta, particular, pessoal a cada um. O caso do encontro com esta família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, e o caso do encontro com tantas outras famílias e pessoas ao longo da sua vida pública, às quais dirigiu os seus gestos, às quais dirigiu as suas palavras, a quem lhes chamou a acreditar, é um sinal de que pode e deve existir com este amor a todos, um amor concretizado, uma caridade dirigida às pessoas com quem lhes relacionamos dia-a-dia, ou que estão, porventura, em situação de maior fragilidade. E este poderá ser, deve ser, o critério de todo o nosso agente. Temos em conta, igual dignidade, todos os homens, todos os filhos de Deus, todos aqueles que são criaturas, e ao mesmo tempo, temos esta preocupação, ao mesmo tempo, temos esta preocupação, de estar perto de cada um, daqueles que o Senhor pôs no nosso caminho. E se quisermos pensar de uma forma mais alargada, quando pensamos em justiça, também a este critério, são todos importantes, e é cada um que tem as suas necessidades, e as suas particularidades. Se pensarmos na economia, a economia também tem de ter em conta estas circunstâncias, toda a humanidade tem direito a poder usufruir daquilo que são os mais existentes, de uma forma justa direta, e cada pessoa, com certeza, tem as suas necessidades próprias, especiais, que não podem evoluir, desde o ponto de vista económico, com o bem comum, com o bem de todos os outros. O mesmo que podemos falar, diz-nos bem claro, à casa, à graça, à escola, à saúde, a tudo aquilo que são as realidades marcantes da nossa vida, que fazem parte dela, os critérios com que agimos, as motivações que nos fazem estar um mundo com os outros, a ser cada vez mais purificadas. E este tempo da clareza, a partir da experiência que estamos a viver, da iluminação, a palavra da Escritura, podem e devem ajudar-nos. que ao longo deste dia e destes dias, de um silêncio forte, um silêncio contemplativo, um silêncio grande, mas ao mesmo tempo de um silêncio ativo, nós procuramos ir apurando e aprofundando as motivações do nosso sede e do nosso agir. E, assim, que tenhamos em conta esta globalização, este sentido da humanidade como um todo, a quem Deus ama e com o qual temos que ser solidários e estar em comunhão, no melhor, no melhor. Que aprofundemos a Vossa fé neste Jesus Cristo, o Filho de Deus, que reúne toda a humanidade e se oferece ao Pai por ela e que, ao mesmo tempo, nos nossos gestos cotidianos, aquelas coisas pequenas que podemos e devemos fazer, estejamos atentos a cada um daqueles que se cruzam com o nosso caminho para também aí termos um gesto, uma palavra, uma atitude de generosidade, solidariedade e de caridade, assumindo como nossas as Suas algarias, mas também as Suas dores. E, assim, que, ao mesmo tempo, as Suas algarias, mas também 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 as Suas al Obrigado.